E aí galera, Bini Fernando falando, e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o fone novo, headset que eu comprei pra melhorar a qualidade dos vídeos. Acabei de abrir aqui ó, que tá o nota fiscal. Aqui eu vou mostrar ele pra vocês ó. Tudo emborrachadinho, bem bonito aqui, eu acho que aumenta o volume, diminui. Bem flexível aqui, emborracha, deixa eu ver as entradas aqui pra vocês. Vou ver aqui. Aqui vem as capinhas das borrachas. Aqui é de áudio, e aqui eu acho que é do microfone, é do microfone aqui. Deixa eu ver aqui mais ou menos o tamanho. Do fio né, é entrada 2P normal, ó. Não é USB, tentei fazer um unboxing, só que me atrapalhei tudo aqui, não deu mais. Aqui, mais tarde os próximos gameplays serão com ele. Ó que legal, chegou hoje aí. Fio vermelhinho. Vou colocar aqui pertinho pra vocês verem, ó da Multilaser. Depois vou ver a qualidade. Vou mostrar pra vocês, ó. Estica bem. Legal, fone. E, deixa eu ver aqui o que vem explicando aqui. Não tem nada, deixa eu ver nisso aqui então. Deixa eu ver. Microfone, controle de volume, headset, garantia de um ano. Isso aqui que eu não sei o que é. Não é nada. A caixinha veio nessa caixinha aqui, galera. Legal. Então, é isso. Se gostaram do vídeo, dê um like, um favorito. Se inscrevam no canal. Então, é isso aí pessoal. Até mais. Falou. Se inscrevam no canal.